Pai, 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 Pai Diz que eu digo bitch, só me até lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai- Não importa onde for, ela sabe eu proceder Hoje você vai fuder aqui pra tropa do MD Senta você, tá eu ficando por cima Olha no avião, ela quer caô, vai, joga tcherega por cima No meu palco todo, vai todo, vai todo, vai todo, vai todo, vai todo o vapor, vai, joga tcherega por cima No meu palco todo vapor Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica Ela tá saco, 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 saco Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, carran Topi-topi-topi Des, 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 des... Topi-topi-topi-topi Des, 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 des... marginalizando à benzig-solid-solid Kons-solid-sin-solid rá na vinha lakentraetyela café boy 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 DJ Dicobit, só mata-lão Oi! 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 Oi Obrigado.